Música No dia 12 começa a novena e festa de Santa Efigênia, padroeira aqui do bairro Cristais. Ao meu lado, Tiago Tito, um dos festeiros aqui da paróquia, que vai contar pra gente um pouquinho sobre a programação da festa. Carol, esse ano a programação da festa se divide dentro da igreja, a parte interna e externa, com as nossas barraquinhas. A programação dentro da igreja é a tradicional novena, que se inicia no dia 12, na terça-feira, com missas 19 e 30. E vai até o dia 20 de novembro, na quarta-feira, com a missa também às 19 e 30. No dia 17, nós temos uma celebração da palavra, isso dá no domingo, às 10 horas da manhã, que é a missa destinada às crianças, que participam dos pequeninos de Efigênia. E no dia 21, que é o dia da festa da nossa padroeira Santa Efigênia, e logo após nós teremos a procissão com os fiéis, passando pelas ruas dos bairros Cristais e Chacra dos Cristais. Tiago, e esse ano marca o retorno das barraquinhas aqui da paróquia. Explica pra gente os shows, como é que vai ser essa programação. É, nós estamos resgatando esse ano, e aí é muito importante a presença de cada morador aqui do entorno, da tradicional barraquinha de Santa Efigênia. Nós vamos fazê-la num modelo reduzido, só nos finais de semana, se iniciando já nesse final de semana, no dia 8, a partir das 19 horas, no dia 9, também às 19 horas, e no domingo, às 14 horas. Nós vamos ter apresentação de bandas locais. E a gente pausa durante a semana, vamos estar na novena, e no dia 15, na próxima sexta-feira, a gente retorna com as barraquinhas após a missa, 15, 16, sexta e sábado, após as missas. E no domingo, às 2 horas, a gente vai ter a apresentação aqui também. Vão ser bandas como Só Resenha, Atrás de Mais, Lúcio Lopes, Davidson Silva, Bruni Cleiton, dentre outras, a banda Chucacá, para as crianças também que participam. Então a gente convida a comunidade para estar junto com a gente, participar tanto da parte religiosa, mas também dessa parte cultural. E eu quero aproveitar esse momento, sabe, Carol, e agradecer muito o apoio do Padre Fernando, nosso paro, os festeiros voluntários que se dedicaram tanto para fazer uma festa bonita, e a gente conta com a participação dos fiéis de todos os católicos de Nova Lima. E, para fechar, vai ter o tradicional pastel, né, de Santa Efigênia, que o pessoal daqui dos Cristais adora todo mundo que participa das missas. Conta com esse pastelzinho, vai ter o tradicional pastel? Vai ter pastel, sim. E aqui tem um bordão aqui agora na igreja, que quem não come pastel não vai para o céu. Então todo mundo tem que vir aqui comer um pastelzinho.